Mais uma vez, vocês estão felizes? Alguns ficaram com uma cara estranha, as crianças olharam, ah, ia ter que... Agatha, meu pai ia deixar eu? Ia salvar minha mãe? Você que trouxe Bíblia, leva comigo em Isaías 44, do capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Isaías 44, do 1 ao 6. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Mas agora, escuta, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como o salgueiro junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará pelo nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o meu nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei, o Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Além de mim, não há Deus. Queridos, essa palavra primeiramente foi falada por povo de Israel, diretamente ao povo escolhido por Deus. Mas quando nós olhamos, queridos, depois da cruz, depois da obra redentora de Jesus, queridos, nós estamos conectados a essas promessas. Essas promessas, queridos, elas são válidas para a minha e para a sua vida. Depois da cruz, queridos, eu e você fomos enxertados, queridos, na raiz de Abraão, queridos. Nós fomos chamados pela fé, estamos conectados a essas promessas. Essas promessas, elas podem se cumprir na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém? E olha que interessante como que o texto começa, queridos. Mas agora, escuta. Queridos, eu e você somos desafiados a ouvir a Deus. Eu e você somos desafiados a ouvir a Deus. Nós vivemos, queridos, em uma sociedade muito, extremamente barulhenta. Nós vivemos, queridos, no meio, queridos, de muitas vozes, de muitas opiniões, queridos. Nós vivemos, queridos, e somos bombardeados, queridos, de meias verdades toda hora. De muitas opiniões, muito falar. Fala que você vai fazer um projeto para você ver. Você, no mínimo, queridos, para cada pessoa que você falar sobre o seu projeto, você vai ouvir três opiniões. Ah, não, mas por que você não faz assim? Ah, não, mas tinha que ser assim. Ah, você viu a casa do fulano de tal. Que telhado estranho. Ah, mas não deveria ter feito assim. Queridos, nós vivemos em uma sociedade onde há muitas opiniões, muitas vozes. E nós vivemos ouvindo vozes. Vozes, 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 vozes. E nós podemos cair em uma cadeia, queridos. Que é a cadeia de querer agradar todo mundo. Aonde a opinião dos outros atinge de tal forma a nossa vida, que nós ficamos perdidos. Tentando agradar todo mundo. Posso te dar uma boa notícia? Abrindo um parênteses. Nós não estamos aqui para te agradar. Aleluia. Consegue me entender? No meio de muita opinião, queridos. No meio de muitas vozes. Ouvir a Deus, queridos. Deveria ser a nossa própria prioridade. Por isso que Deus, quando chama a atenção do profeta, Ele fala o quê? Ouve. Ó, Jacó. Ouve. Aprenda a me ouvir. Escute a minha voz, as minhas direções. Quando nós falamos de discipulado, queridos. Você que participa já há tempo da igreja. Você sabe que nós vivemos falando sobre o discipulado. Quando nós falamos sobre o discipulado, queridos. O discipulado é o processo do discipulador ensinar o seu discípulo a o quê? A ouvir a Deus. Quando nós estamos discipulando pessoas, queridos. Nós somos meros facilitadores para que a pessoa possa ouvir a voz de Deus. Para que ela possa compreender a direção de Deus. A liderança bíblica não tem a ver com controle. Quando nós falamos de liderança bíblica, queridos. Não tem nada a ver com uma pessoa querendo controlar a sua vida. Dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Se você vai comprar um carro, você tem que pedir a bênção do apóstolo. Não existe isso, queridos. Não deveria existir. E não é assim que funciona a liderança bíblica. Quando nós falamos de liderança bíblica, queridos. Nós falamos de levar as pessoas, queridos. A ouvir a Deus. Liderança bíblica não tem a ver com controle. Para que eu, como líder, possa adigir os meus objetivos. Liderança bíblica, queridos. Tem a ver em levar a cada crente a um relacionamento íntimo com o Pai. Lembra da visão da igreja? Qual que é a visão da nossa igreja? Levar as pessoas a serem íntimas de Deus. O que fazemos aqui, queridos? Levamos as pessoas a serem íntimas de Deus. Onde os discipuladores agem como facilitadores. Para ensinar os filhos a se relacionarem com o Pai. O que nós fazemos como discipuladores? Ensinamos as pessoas a se relacionar com o Seu Pai. Principalmente a ouvir a sua voz. Nesse processo, queridos. O ouvir é essencial. Estamos no ano da busca. Posso ouvir um amém? Estamos no ano da busca, queridos. E buscar ouvir a voz de Deus, queridos. Buscar conhecer a voz do Pai, queridos. Essa é a nossa prioridade. Essa é a nossa prioridade. E Ele está falando com você. Posso ouvir um amém? Queridos, Ele está falando com você. Deus, Ele está falando conosco. A grande questão não é se Deus fala. A grande questão é se eu e você estamos conseguindo ouvir aquilo que Ele tem nos falado. Por quê? Porque Deus está falando conosco. Olha o que o versículo 2 do capítulo 44 nos fala. Assim diz o Senhor, que criou e formou desde o ventre materno e que ajuda, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó. Meu amado, a quem? Escolhi. Queridos, você pode trocar a palavra Jacó pelo seu nome. Trazer a Bíblia para o lado pessoal. E Ele começa assim, diz o Senhor. A palavra Senhor, queridos, é essa palavra aqui. É Yahvé. Quando Ele fala assim, assim diz o Senhor. É Yahvé ou Javé. Aquele que existe. O nome próprio do único Deus verdadeiro. É um nome, queridos, impronunciável. Não tem como pronunciar. Ouvi uma vez de uma pessoa falando. Que Yahvé é como um suspiro. Mas Yah. É o suspiro. E toda a língua. E todo o ser. Ele suspira, inspira e expira. O nome do único Deus. E esse Deus, querido. Esse Deus, Ele quer falar conosco. Assim diz aquele que existe. Que criou e formou. Eu e você. Que nos conhece antes da fundação do mundo. O único e verdadeiro Deus. Chama a minha e a sua atenção. Para aquilo que Ele quer falar conosco. Quando nós estamos em um culto como esse, queridos. Quando nós estamos em uma celebração. No meio do louvor. No nosso dia a dia. Queridos, Deus está chamando a nossa atenção. Ele fala. Ouça a minha voz. Entenda as minhas direções. Entenda. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu te conheço antes da fundação do mundo. Olha o que Jeremias capítulo 1, versículo 5 nos fala. Antes de te formar no ventre materno. Eu já o conheci. E antes de você nascer. Eu o consagrei. E constituí profeta para as nações. Queridos, você pode olhar um texto como esse. Falar não, pastor. Isso aí é genérico. Ou simplesmente falar assim. Deus me conhece no ventre da minha mãe. Ele me escolheu e me separou. Por isso que eu não estou aqui, à toa. Ouvindo a palavra de Deus. Deus me chamou pelo nome. Ele me constituiu profeta para as nações. Eu sou boca de Deus para a vida de pessoas. Você pode olhar um texto como esse. Simplesmente falar. Ah, é um texto aleatório. Não, queridos. Isso aqui é um rema. Para mim e para a sua vida. É válido para nós. Olha o que que Salmo 139, capítulo 139, versículo 13 e 14 nos fala. Pois tu. Pois tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou. Visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Deus nos conhece, queridos. Antes da fundação do mundo. No ventre da tua mãe, queridos. Deus já sabia os teus dias. Ele já sabia, queridos. Ele já sabia. E você pode olhar que tudo que aconteceu na sua vida é coincidência. Ou uma mão invisível de Deus trabalhando. Para que você estivesse sentado aqui hoje. Ouvindo a palavra de Deus. É a voz dele, queridos. É o agir dele. Fala um amém aí, crente. Para mim achar que você está acreditando. Creia, queridos. Deus te escolheu. Deus te separou. Deus te chamou. Esse é o nosso Deus. E Ele nos conhece. Assim diz o Senhor. O Deus que te formou. Deixa eu te falar uma coisa. Você não está aqui à toa. Sabe esse vazio existencial que às vezes te assombra? Eu quero dizer uma coisa para você. Você não está aqui à toa. Deus tem um projeto, um plano e um propósito para a sua vida. Você tem dons e talentos separados e dados por Deus. Você foi chamado para um propósito, queridos. Você não vive na terra por viver. A sua vida é valiosa aos olhos de Deus. E quando você entende isso, você se conecta àquilo que Ele tem para você. Queridos, não viva por dinheiro. Não gaste a sua vida por coisas. Ah, pastor, dinheiro é ruim. Não estou falando isso, queridos. Mas o problema é quando você coloca o teu coração só nisso. E a tua prioridade é isso. Não viva, queridos, por uma carreira. Não viva por essas coisas. Deus pode, sim, ter uma carreira para você. Sim ou não? Sim. Mas a carreira, ela é conectada com o reino de Deus. Para o propósito do reino. Deus pode te dar uma empresa, queridos. Deus pode te dar todas as coisas. Mas elas precisam estar conectadas com o propósito. Precisam estar conectadas com o reino. E o texto ainda fala que Ele... E que o Deus que te formou e que te ajuda. Queridos, nós temos um ajudador. Nós não estamos sós. Você tem um ajudador. Deus, Ele é fiel sobre as nossas vidas. Queridos, você tem um ajudador. Antes de subir aos céus, queridos. Jesus falou com os seus discípulos. Ele falou assim, ó. Eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou. Eu vou subir. Eu vou rogar o Pai. E Ele vai enviar o Espírito Santo sobre vocês. E Ele vai ser o consolador. O ajudador. A palavra no original grego é paracletos. Ajudador, aquele que anda do lado. Creia, queridos. Que o Espírito Santo, Ele está com você. Aonde você for. Não há desafios, queridos. Que você não possa encontrar solução em Deus. Em Deus, querido. Todo desafio, queridos. Que você tem. Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta. Mesmo que a resposta dEle seja não. Aleluia. Ou a resposta dEle seja um silêncio. O silêncio de Deus é uma resposta. O texto continua. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento. Torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Algumas traduções falam assim. Porque derramarei água sobre o sedento. E rios sobre a terra. Seca. Derramarei água sobre os sedentos. Queridos. Essa é a promessa de Deus, queridos. A promessa é que Ele derramaria água. Mas derramaria água sobre quem? Sobre os sedentos. Sobre os sedentos. A grande questão, queridos. Qual que é o tamanho da minha e da sua sede por Deus? Se Ele derramaria água sobre os sedentos, queridos. A grande questão é quanto que eu e você temos sede de Deus? Qual o tamanho da nossa sede, queridos? E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, queridos. Eu não acredito que alguém na face da terra não tenha sede de Deus. Eu não acredito nisso. Olha o que que Mateus capítulo 9, versículo do 11 ao 12 nos fala. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo isso disse, os sãos não precisam de médicos. E sim os doentes. Queridos, assim como eu não acredito que existem pessoas sãos. Para mim, Jesus aqui estava sendo extremamente irônico. Os fariseus falam assim, por que você come com publicanos e pecadores? Ele olha assim, os sãos não precisam de médicos. Eu vim mesmo para os doentes, para os pecadores. Eu vou estar no meio dos doentes. Queridos, tem alguém sã, queridos? Existe alguém na face da terra que não precisa de Jesus? Não, queridos. Os fariseus precisavam de Jesus, sim ou não? Sim. Não existiam pessoas sãs, queridos. Todos nós estamos doentes e precisamos de Jesus. A questão é que os fariseus, eles não conseguiam ver isso. A religiosidade cegava a eles. Assim como todos temos sede de Deus. Mas muitos não veem isso. Muitos não percebem que tem sede de Deus. E isso é um engano. Sabe qual que é o problema do engano, queridos? Que você não sabe que você está sendo enganado. O grande problema do engano, queridos, é que você não sabe que está sendo enganado. Você acha cegamente que você está certo. Você não consegue ver pontos cegos. O engano nos cega. Por isso precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Aquele que nos conhece, sonda o nosso interior. Olha o que Jeremias, capítulo 2, versículo 13, nos fala. Porque o meu povo comete dois mares. Abandonaram a mim, fonte de água viva. E cavaram cisternas, cisternas rachadas. Que não retém as... Águas. Queridos, as cisternas eram reservatórios de água da chuva, queridos. E eram muito práticas. Uma vez que elas conseguiam armazenar água, queridos. Elas evitavam o esforço de uma caminhada diária. Na busca pela fonte. Só imagine aqui. Se tivesse uma fonte, queridos. Lá na cooperativa. Uma fonte de água. Nós estávamos aqui. Nós deveríamos... Tivemos que andar até a cooperativa. Pegar a água. Trazer de volta. E o que o povo fez? Fazia cisternas para guardar a água da chuva. O que acontece quando você constrói uma cisterna? A lei do menor esforço. Sim ou não? Eu não preciso caminhar tanto para ir para a fonte. Vou ter água a hora que eu quiser. Só que a qualidade da água é totalmente diferente. Você pegar a água da fonte. E pegar a água da... Cisterna. Abandonaram a fonte de água viva. E cavaram cisternas rachadas. Queridos. A promessa é que Ele derramaria água sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes. Eu e você. Temos trocado. A fonte de água viva. Por cisternas. Trocamos a fonte de água viva. Pela cisterna do entretenimento. Queridos. Eu e você vivemos a era do entretenimento. Preste muita atenção aqui. A gente vive a era do entretenimento. Nós nunca tivemos tanto tempo livre. Ah pastor. Para com isso. Eu estou no corre todo dia. Eu vivo correndo. Fazendo as coisas. Queridos. Pergunta para o seu avô e para o seu bisavô. Como que era a vida deles antigamente. Queridos. Antes do êxodo rural. Queridos. O povo ralava. Queridos. Quer ver um exemplo? Imagine tocar uma leiteria há 40 anos atrás. Não tinha tempo para nada. Queridos. Era o dia inteiro. Trabalhando. Queridos. Há 40, 50, 70 anos atrás. Queridos. O povo só trabalhava. Queridos. E hoje nós temos muito tempo livre. Por mais que você ache que não. Nós temos muito tempo livre. E o grande problema queridos. Que nós usamos o nosso tempo livre muitas vezes para o nosso. É entretenimento. A indústria que mais cresce no mundo. Trocamos a fonte de águas vivas. Por cisternas. Fachadas. O entretenimento queridos. Muitas vezes tem roubado o relacionamento. Nos viciamos com as coisas da pós-modernidade queridos. Estamos conectados com o mundo queridos. Mas muitas vezes perdemos. Agora escuta. Ó Jacó. Estamos tão conectados com tantas coisas queridos. Olhamos para a internet. As vezes ficamos ouvindo, 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 ouvindo. E perdemos o que? Escuta. Agora. Ó Jacó. O chamado de Deus para falar na minha e na sua vida. De forma pessoal e exclusiva. Você sabia. Que existe uma insatisfação dentro de você? Você já percebeu isso? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não tem uma insatisfação dentro de você? Tem. Olha o que Romanos 8 capítulo 22 e 23 nos fala. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Todo aquele que não tem Jesus como seu Senhor queridos. Ele está debaixo dessa angústia. Ah pastor, mas na rede social o cara é tão feliz queridos. É mentira. É fachado. Posso te provar bíblicamente. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Aguardando a adoção de filhos. A redenção do nosso corpo. Queridos, eu e você temos uma insatisfação dentro de nós. Eu e você queridos, também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Temos um gemido interior. Nós que somos salvos. Que temos o Espírito Santo habitando em nós. Gememos no nosso íntimo. E esse gemido é sede de Deus. Essa insatisfação é sede de Deus. Sede de Deus e da sua presença. Sede da manifestação de Deus nas nossas vidas. Sede de termos a nossa esperança concretizada. Sede que terapia nenhuma vai trazer solução. Uma vez eu fiquei pensando. Eu vou fazer terapia. Eu acho que eu tenho um problema na cabeça. Eu percebi que não adiantaria fazer terapia. Existe algo dentro de mim que não se consola. Existe um gemido interior dentro de nós. Que nos toma dia a dia. E esse gemido, queridos, é a sede por Deus. A sede, queridos, de estarmos conectados com Deus, queridos. A adoção de filhos. A redenção desse corpo. Nós ansiamos pelo dia que Ele vai voltar. Queridos, não tem como ser crente, amar Jesus e estar confortável nessa vida. Existe uma sede diante de nós, queridos. Quando essa sede se manifesta, queridos. Muitas vezes tentamos saciá-las nas cisternas. Na cisterna do entretenimento. Na cisterna do celular. Na cisterna da comida. Na cisterna dos prazeres momentâneos. Só que essa sede, ela é saciada na fonte das águas da vida. Ela é saciada no relacionamento com Deus. Queridos, não é mais dinheiro. Não é um carro novo. Não é as coisas que você está pensando. É o relacionamento. Quando estamos insatisfeitos, queridos. Quando estamos deprimidos. Tristes com a vida. É um chamado de Deus para o relacionamento. E nós nos amortecemos com as coisas dessa vida. E começamos a nos enganar, enganar, enganar. Ah, quando minha vida melhorar. Ah, quando a praga da minha esposa se converter. Ah, quando isso, quando aquilo. E nós ficamos. Essa insatisfação tem que nos levar ao relacionamento. E no relacionamento, queridos. Nas fontes de água viva. Nós encontramos a nossa vida. Saciamos a nossa sede, queridos. É no relacionamento, queridos. Isaías 44, versículo do 3 ao 4. Porque derramarei água sobre o chão sedento. E torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva. Como salgueiros. Juntas correntes. De água. Quando entendemos isso, queridos. Identificamos a nossa sede. Construímos um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento com a fonte de águas vivas. E o que acontece, queridos? Esse relacionamento construído gera uma bênção geracional, queridos. A nossa geração. As próximas gerações são abençoadas. A decisão que você toma hoje, toca a sua geração. Aquilo que você escolhe hoje. O relacionamento que você tem com Deus hoje, queridos. As águas que são derramadas sobre a sua vida hoje. Tocam a sua descendência. Tocam a sua descendência, queridos. Por quê? Porque o Deus é o Deus de Abraão. De Isaac e de Jacó. É um Deus geracional. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Creia nessa promessa, queridos. Construa um relacionamento com uma visão mais ampla, queridos. Não é só a sua vida. São gerações que estão sendo tocadas. Ter um relacionamento, queridos. E ir para a igreja é algo totalmente diferente. Todo frequentador de igreja tem um relacionamento, pastor? Não. Mas todos que têm um relacionamento frequentam uma igreja local. Frequentar a igreja, queridos. E ter um relacionamento com Deus. É algo totalmente diferente. A pessoa pode frequentar a igreja e continuar bebendo das cisternas rotas, rachadas. Continuar bebendo da fonte da religião, do legalismo, de se achar melhor do que os outros. Pode estar bebendo dessa fonte e não ter um relacionamento com o dono, com as águas vivas de Jesus. Precisamos, queridos, reconhecer a nossa sede. Eu e você precisamos reconhecer que precisamos de mais de Deus. Eu e você precisamos mais de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. O grande problema, queridos, é que o orgulho nos prende. Muitas vezes ouvimos e dizemos no nosso íntimo, eu já sei. Ah, pastor, eu sei. O eu já sei, queridos, não permite que a gente receba mais. Se eu sei, queridos, o que eu tenho para aprender? Olha o que os provérbios, capítulo 27, versículo 7, nos falam. Quem está farto, pisa o favo de mel. Mas para o faminto, até o amargo é? Queridos, eu não quero estar em uma posição de olhar para a minha vida e achar que eu estou farto de Deus. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Deus, Ele quer despertar uma fome e uma sede na minha e na sua vida. Nós precisamos, queridos, identificar a nossa sede. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e entender, eu tenho sede de Deus. Quando estamos insatisfeitos, queridos. Quando estamos desgostosos, queridos. Entenda uma coisa, isso é sede de Deus. E isso vai ser o motor que vai te levar para mais próximo dEle. Vai te levar a construir um relacionamento. Queridos, quando as coisas estão muito tranquilas dentro de nós, queridos. Nós queremos um sofazinho e uma água de coco. A tendência nossa, queridos, é a lei do menor. Porra, vamos ficar de boa aqui, sossegado. Agora, quando tem insatisfação, vem, queridos. Que as coisas começam a mexer. Sabe quando você não está mexendo? Vá para o relacionamento, queridos. E no relacionamento, construa intimidade com Deus. Essa intimidade, queridos, vai tocar a sua vida. Vai tocar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Vai começar a mudar a direção dos teus pensamentos. Você começa a aprender de Deus. Você começa a ser cheio de Deus. Você começa a beber das águas da vida. Não troque, queridos. O relacionamento com Deus, queridos. Pelas cisternas. Não troque o teu relacionamento com Deus pelo entretenimento. Não troque o teu relacionamento com Deus por coisas futuras. Estamos no ano da busca. Posso ouvir um amém? Se desafia a buscar a Deus. Se desafia a compreender e discernir os tempos. Olha o resultado disso, querido. Isaías 44, do versículo 4 ao 6. Falando da sua descendência. E eles brotarão como relva. Como salgueiro junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. E o outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor. O Rei. O Redentor de Israel. O Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Além de mim, não há? Queridos. Quando você constrói um relacionamento com Deus. A tua descendência vai ser extremamente abençoada. Ah, pastor. Eu não recebi isso dos meus pais. Queridos. Eu fui o primeiro da minha casa a se converter. Meu pai não era crente. Eu não recebi muitas coisas assim. Mas eu posso te garantir, queridos. Que meus filhos vão ser esses que a palavra está falando. E quando você olha para os teus filhos. Você tem que falar assim, ó. Essa palavra é para eles. E liberar sobre eles. É para eles. É para eles. Para isso eu vou construir um relacionamento íntimo com Deus. E eu não estou falando de uma religião, querido. Eu estou falando de um relacionamento com o Deus verdadeiro. Um relacionamento com o vivo Deus. Queridos, é impossível alguém que se relaciona com Deus. Alguém que tem intimidade com Deus. Não receber dessas águas, querido. É impossível, querido. Sabe por quê? Porque é promessa. Derramarei água sobre os sedentos. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui para frente. Eu quero separar um tempo hoje, queridos. Para a gente orar por você. Para a gente orar. E por as mãos sobre os sedentos.